Loqueta Music, os melhores lançamentos É o Arthurzinho Batedeira É o Fúria Tá nem pra brincar desse jeito É o Gelado, o Mente Fria É o Avançado Que é o Mano Dembele Tava de boa na quebrada Capurando o beck do nada Aquela novinha quando nós se batem sem estresse Alô Dembele, me chama de filha Hoje nós vai tirar tua roupa Se eu sessão de penetrada Na pepeca da mãezinha Agora tu tem que botar ó a montagem né Agora tu solta o som Vai de quatro vem de cois BAPE PEGA Desce só bicarpla Não passt ava e quadro Tem de mente sabe Soprae a pele Coragocha Baby Landrinha desce Vem deising Bas de costo Vaco vado 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 Vé na pele Cabardo p chama Ilneska Pier sashay failed BABEE Vap werde Cê Que Elmano Dembele Madu Pé Mas tava de boa na quebrada, capturando o beco do nada Aquela novinha quando nós se badecer estresse Hoje nós vai tirar tua roupa puxando tua tóxice Seção de penetrada na pepeca da mãezinha Agora tu tem que botar a montagem, né? Agora tu solta o som Vem, 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 pilantrinha Vem, vem, pilantrinha meu avançado favorito